Oi, oi meus amores! Gente, nesse friozinho que tá chegando, nada melhor que uma bebidinha quente pra esquentar, né? Então por isso, eu fiz duas receitas pra vocês, que eu vi lá no blog Cislob e no Bolsa de Mulher, e que eu amei. Fiz aqui em casa e todo mundo amou. Então, vem cá comigo! Os ingredientes são muito simples. Nós vamos precisar de mais ou menos 3 xícaras de leite, uma banana nanica madura, meia lata de leite condensado e uma colherzinha de canela. Primeiro, a gente vai colocar em uma frigideira a banana e a canela. E ir mexendo até que ela fique bem molinha. Aí depois, vamos colocar tudo no liquidificador. O leite, o leite condensado e a banana. Agora é só levar no fogo de novo, pra ela ficar bem quentinha. Ela vai ficar bem branquinha assim, mas fica uma delícia. Essa receita rendeu 3 xícaras. Para ficar ainda mais gostoso, eu coloquei em cima chantilly e canela. Para a nossa segunda bebida, vamos precisar de 100ml. 50 gramas de chocolate branco, meia caixinha de creme de leite sem o soro, 200 ml de leite e uma colherzinha de essência de baunilha. Primeiro, nós vamos colocar o leite no fogo para ferver. Assim que ferver, abaixe o fogo e jogue o creme de leite à baunilha. Depois, vamos desligar o fogo e jogar o chocolate branco. O próprio calor do leite fervido com o creme de leite já vai derretê-lo. Para dar um charme a mais, derretir um pouco mais de chocolate branco no micro-ondas. Depois, passei a borda da canê-canê. E para ficar ainda mais gostoso, passei um pouquinho desses confeitos de chocolate. Essa receita rendeu uma xícara e meia. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o joinha aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e me seguir em todas as redes sociais com o estágio estadunas aqui embaixo no bloco de informações, tá bom? Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo!